Quanto é a dúzia da laranja? Vinte cruteiras. Me vende três. Que bonitas! O quê? Pra que comprar tanta laranja? É uma pra cada um. Se vocês dois trabalhassem, a gente podia comprar uma dúzia, mas... Eu não posso trabalhar, eu sou estudante. Não é com você que eu estou falando. É com esse aí. Faz dois dias só que eu deixei do emprego, já estou procurando outro, hein? Bem diz o ditado. Pobre só vai pra frente quando a polícia corre atrás. Carpinteiro, ferreiro, barbeiro, chofé. Chofé. Mulher? Achei. Vou voltar pra minha profissão. Eu vou ser chofé de praça. Olha aqui, vem cá. Precisa-se de chofé para carro de aluguel. Tratá, rua 18, número 402. O Nelson já tem. Só falta o carro. Prepara o cofre, Augusta, que vamos rachar de ganhar dinheiro. Aparece, São Cipriano. Aparece que eu quero te agradecer pessoalmente. Pode entrar. Oi, Nelson. Oh, Dona Rita, como vai? Bem. Quer falar com a Augusta? Ela está? Está na cozinha. Augusta! Que é? Dona Rita. Oh, Dona Rita, como vai? Bem, senhora Dona Augusta, está boa? Estou bem. Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão pra mim aqui nas costas. A minha irmã saiu. Pai, a sua irmã está saindo muito, hein? Ela é moça, bonita. E aqui em São Paulo é um caso sério. Aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? Não sei, eu não conhecia você aqui. E sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul. Isso não é nada, isso é coisa da vida. Então a senhora prega o botão pra mim, Dona Augusta? E Dona Rita, eu estou com a mão tão suja. Ô, Cari, prega pra senhora. Onde é que está a agulha? Está aí, senhor. Para pregar, sou eu. Já está com linha, hein? Pois é. Onde é? É aqui nas costas. Olha o botão. Ei, costinha gorda, tá que está corchuada. Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Augusta? Bom proveito. Se que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. Ei, narizinho frio. Ah, vamos pro ensaio. Não, vamos fazer outro negócio. Carro aqui a seis não dá, porque às vezes eu estou longe. Olha aqui. Se quiser, 30%. Gasolina, pagamos junto. Oficina, lavagem, conserto e outros bichos, tudo por sua conta. Agora, as murta, as murta não. As murta pode deixar que a senhora paga também. Mas assim desse jeito, eu fico no prejuízo. Depois tem tanta gente querendo trabalhar. Ah, tem, tem mesmo. E se você vai pegar um ladrão que esconde a férias, como é? Como vou adivinhar? Então, é melhor eu que eu menos sou honesto. O senhor é casado? Sou casado e gosto muito da minha mulher. Deito cedo, não bebo, tenho dois filhos. Um está no interior, o outro estuda aqui em São Paulo. Então, vamos experimentar. Onde é que está o carro? Ali. Está licenciado. A sala tem ponto? Um ótimo ponto. Vamos ver. Olha ele aí. Esse poleiro aí? O carro está quase novo. Quando eu olho essas coisas, é que eu vejo quanto eu sou moço. Oi, está bem povoado, né? É, cuidado com o carro, hein? Vai dar alguma trombada por aí. Oi, trombada, eu não sou barbeiro. O carro é velho, mas é de estimação. Olha, olha, olha o que está aqui. A criança do meu marido. Pode? Não, o carro. Ah, pensei que era pataiado. Galinha. Está choca, né? Está, sim. Não está vendo? Não, estou vendo os ovos. Imagina. Espere. Não dê saída ainda. Na minha terra dizem que beijar a viúva dá uma sorte. Nós precisamos de muita sorte. Na minha terra, dona, se beijar a viúva dá um azar desgraçado. Tem gasolina? Tem gasolina, rádio. O senhor passa o que precisar no carro. Vamos ver agora se a coisa pega. Ah! 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 Margarida, vem cá! Olha lá! O carro não é novo, mas dá pra trabalhar. Ah, vai trabalhando com esse. O Raul já levantou? Tá tomando café. Fala pra ele que eu vim pra levar aí na faculdade. Tá. Oba! Fica de lá aqui, hein? Dá pra quebrar o gaio, não dá? Isso, anda! Oi, tem até rádio, quer ver? Sobe aí que te levo na faculdade. Não precisa levar até a porta, não. Eu fico na esquina. E os outros que vai a pé, não é pior? Yolanda! Espera um pouco. Abaixa esse rádio, Caipira! Cala a boca, fulenteira! O quê? Eu falei fulenteira! Por que não chama o velhador? Ah, pode deixar. Qualquer dia eu chame a polícia. Ô! Yolanda, o Cadillac está aí. Você está namorando a irmã da viúva? Não, é apenas uma boa colega. Funciona como um avião a jato, hein? Quem? Não, diga o carro. Ah! Não vai abaixar o taxímetro? Já vou abaixar. O canto? Não, era legal. O que? Não, era legal! É legal! Boa! Tve! Tve! Vou levar vocês até lá dentro. Não precisa, nós ficamos aqui mesmo. Tá com vergonha? Bobo. Até logo, pros dois. Não, não, ninguém. Olha o que vem vindo aí. É o maior. Não, 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 não. Tenho a certeza que ele nos trouxe um bom colega. Casado, pai de dois filhos. Meu apelido é Caria. De que cidade você é? Aqui no ponto nós temos um colega de Taubaté. Eu sou de Ribeirão das Arras. E como sou lutador pela vida, eu conto com vocês. Ah, esteja descansado e conte conosco. Dá um ipi, ipi. Ipipi, urra! É Caria, Caria, Caria. É de manhã, vou trabalhar.